Boa sexta-feira! No Guide 60 dessa semana, a gente acompanhou três fatores que atuaram como principais catalisadores para o mercado, que acabou se recuperando em grande parte do mundo depois de quedas registradas na semana passada. Em primeiro lugar, investidores seguiram avaliando o grau de ameaça da variante Omicron sobre a economia global, onde tivemos notícias positivas no sentido de que uma dose adicional da vacina da Pfizer, por exemplo, pode ajudar na imunização contra o vírus. Em segundo lugar, também acompanhamos dados mais fracos de inflação do que esperado, o que abre espaço para o governo continuar adotando medidas de sustento à economia, como tem sinalizado. E por fim, também acompanhamos dados de atividade e principalmente inflação nos Estados Unidos que acabaram corroborando que o Fed, na semana que vem, acelere o ritmo do tapering, ou seja, a gente tem uma aceleração no ritmo de retirada de estímulos na principal economia do mundo. No Brasil, o destaque ficou com o Copom na quarta-feira, que acabou adotando um tom mais duro com relação aos desvios das expectativas de inflação, intensificando o movimento de inversão da curva que a gente já vem acompanhando há algumas semanas. E em contrapartida do IPCA bem abaixo das projeções de mercado nesta sexta-feira, acabou aliviando a expectativa de uma alta contínua da Selic entrando em 2022. E assim a gente termina mais um Guide 60 com os principais destaques da semana. Espero vocês no final da semana que vem.